Nós voltamos ao vivo aqui de Nova York para mais uma rodada da apuração das eleições americanas. A gente vê que nesse momento 79% das urnas já foram apuradas. Hillary Clinton permanece com 215 delegados, Donald Trump com 244, cada vez mais próximo do número de 270, que são os necessários para chegar até a Casa Branca. Hillary tem 58 milhões e 800 mil votos, Donald Trump com 54 milhões e 200 mil votos. Isso significa 47% para Hillary Clinton, 48% para Donald Trump. A gente lembra que aqui o que decide a eleição, na verdade, é um colégio eleitoral. Não é apenas necessário ganhar no voto popular, mas também ganhar Estado por Estado. E qual é o maior prêmio, neste momento, dessas eleições, o Estado com o maior número de delegados que ainda está em disputa? É a Pensilvânia, que a gente vai ver já já aqui na tela. São 20 delegados em jogo, 98% das urnas já foram apuradas por lá. Donald Trump começa a abrir uma vantagem cada vez maior sobre Hillary Clinton, de quase 100 mil votos os dois, com mais de 2 milhões de votos ali no Estado da Pensilvânia. Nós vamos agora ao Michigan, outro Estado que está decidindo essas eleições neste momento. 84% das urnas já foram apuradas por lá. São 16 delegados que estão em jogo no Estado do Michigan. E lá, Donald Trump também está na frente com 1 milhão e 900 mil votos. Isso representa 48% de todos os votos do Estado do Michigan. Hillary Clinton com 1 milhão e 830, também uma diferença pequena, cerca de 70 mil votos. 1%, aí um ponto percentual de diferença entre os dois candidatos. O que acontece no momento mágico em que um dos dois candidatos atingir a marca de 270 votos? A gente vai só rapidamente ao Wisconsin, antes da gente falar sobre isso. São 10 delegados em jogo por lá, 94% das urnas já foram apuradas. E também Donald Trump está na frente por lá. Eu falava o que acontece no momento em que um dos dois candidatos chega à marca de 270 delegados, provavelmente esse candidato será Donald Trump, o que acontece? Primeiro, o candidato derrotado vai à TV falar em rede nacional para admitir a derrota. E só então, como manda a tradição aqui nos Estados Unidos, o vencedor fará o seu discurso de vitória. Os dois candidatos estão aqui em Nova York, os dois têm sua base, quer dizer, Hillary Clinton tem sua base eleitoral aqui, Donald Trump, por ser do Estado de Nova York. Hillary Clinton também mora aqui no Estado de Nova York, foi senadora por aqui. E os dois farão esses dois discursos daqui a pouco tempo, aqui na cidade de Nova York, é a Globo na eleição presidencial americana.